Existem vários pontos básicos no crochê que são amplamente utilizados para criar diferentes padrões e texturas. Aqui estão alguns dos pontos básicos mais comuns. Correntinha. Cor é o ponto inicial de muitos trabalhos de crochê. Consiste em fazer uma série de laçadas para formar uma corrente. Ponto baixo. Pb é um ponto básico que cria uma altura menor em relação aos outros pontos. É feito inserindo uma agulha no ponto de base, laçando o fio e puxando-o através do ponto de base e das duas laçadas na agulha. Ponto alto. Para é um ponto mais alto que o ponto baixo. É feito laçando o fio, inserindo a agulha no ponto de base, laçando novamente o fio e puxando-o através do ponto de base. Em seguida, laça novamente o fio e puxa-o através das duas primeiras laçadas na agulha. Por fim, laça novamente o fio e puxa-o através das duas últimas laçadas na agulha. Ponto alto duplo. Pb é um ponto ainda mais alto que o ponto alto. É feito laçando o fio duas vezes, inserindo a agulha no ponto de base, laçando novamente o fio e puxando-o através do ponto de base. Em seguida, laça novamente o fio e puxa-o através das duas primeiras laçadas na agulha. Repete-se esse processo mais uma vez para finalizar o ponto. Ponto baixíssimo. Pbx é um ponto utilizado para unir partes do trabalho ou para finalizar uma carreira. É feito inserindo uma agulha no ponto de base, laçando o fio e puxando-o através do ponto de base e da laçada na agulha. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus.